E aí, beleza? Eu sou o Adê! Vai começar mais um Bora Curtir! E dessa vez, Top 7 Death Metal! Pra você que gosta de Death Metal e suas ramificações, foi mais difícil ainda selecionar algumas bandas e tá aí o nosso Top 7! Obrigado pelo apoio, obrigado por estar nos acompanhando! Tamo junto! Top 7 Death Metal! Para a nova e atual geração, o Death Metal é representado através do Death Core e falar em Death Core não pode deixar para trás a nossa sétima colocada, o Impending Doom! A banda que nasceu em 2005 em Riverside, Califórnia, conta como seu principal membro o frontman e vocalista Brooker Ribes! Até aqui, a banda tem 6 álbuns lançados e destaque para o excelente e brutal álbum de 2007 chamado Nihilid Death Rising! Galera, o Impending Doom muito bom e já teve fases melhores, né? Vamos curtir aí! Top 7 Death Metal! Tchau! 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 Quinta posição vai pra você que gosta de Canibal Corpys e bandas do gênero! Galera, estou falando de Rebusive! A banda que nasceu em 2010 na Austrália conta como seu principal membro aquele mesmo, Jason Sherlock, Que é do Delivery, Mortification, World e aí vai Galera, Refluxed lançou em 2017 O CD Infernal Atrocious Vamos curtir Refluxed em 5º lugar Que sonzeira hein galera Vamos curtir agora a nossa 4ª posição Essa é uma banda que eu gosto desde moleque Quando eu tinha as primeiras citas cassete Eu achava o máximo e até hoje É uma bandaça 4ª posição ficou com Immortal Souls A banda que nasceu no país do metal melódico Filândia Vamos de Immortal Souls A banda nasceu em 1991 E sabe bem e conhece bem da escola escandinava Tanto que no país deles o som é conhecido como Winter Metal Galera, curtimos aí 4º lugar, Immortal Souls É mais do que merecido Nossa 3ª posição nasceu do ano de 1990 Este é o Metanoia A banda que tinha como líder o Steve Bennett e também a sua esposa Lisa Bennett Contava com o vocalista Eo Smith A banda nasceu em 1990 e acabou em 1999 O Metanoia é uma referência para o Death Metal cristão É uma referência para a cena Death Metal Vamos lá 3º lugar Metanoia É uma referência para o Death Metal É uma referência para o Death Metal É uma referência para o Death Metal Chegando a nossa 2ª posição Vou falar para vocês de Pantocrator A banda que nasceu em 1996 é da Suécia Falar em Suécia a banda tem tudo a ver É essa daqui ó Ela tem tudo a ver com o Crimson Moonlight, Santifica e as bandas de Black Metal lá do local Porque essa banda tem vários membros que fizeram parte dessas outras O Pantocrator tem como seu melhor álbum álbum O álbum é muito bom Se vocês não conhecem ainda e quem conhece com certeza também sabe que esse é o melhor álbum do Pantocrator Em 2007 foi lançado esse álbum Em 2017 essa banda esteve para vir no Brasil Por volta de dezembro para janeiro de 2018 Porém foi cancelado o show E a EV7 que a produtora até hoje não explicou E ficou por aí A banda ia fazer o show junto com o Demon Hunter no Brasil Esse show lamentavelmente foi cancelado Era um dos shows que com certeza ia fazer história no nosso país Galera, vamos falar pouco e tocar mais Pantocrator em segunda posição Pantocrator em segunda posição Pantocrator em segunda posição Pantocrator em segunda posição Chegando pra vocês em primeiro lugar no nosso top 7 death metal O Crimson Thorne Essa banda nasceu em 1991 e não perdeu a sua identidade apesar de alterar várias formações, vários membros passaram por ela O membro principal é o Luke Hennon Death metal com vocal gutural bruto e muito bom Galera, o Crimson Thorne também é referência Eu me lembro quando essa banda não tinha praticamente CD Era só fita cassete Eu tinha pouquíssimos materiais E o meu CD preferido do Crimson Thorne É esse aqui, o Purification Esse CD a banda mescou o death metal com o black metal Tem alguns teclados também O som soa bem apocalíptico O som soa bem brutal E é a referência Tanto que por mais que não seja tão agressiva como algumas bandas que nós tocamos aqui Essa banda do Crimson Thorne foi conhecida por vários e vários anos como o som mais brutal cristão já feito naquela época Galera, Crimson Thorne, primeira posição, mais do que merecido Bora lá, curtir Que mão especialmente Canto push Canto push Canto push A Rotary A Hyper A gut ha please Qual se você olha Pelo40 Uma vez que você olha Canto push Canto shão doe O Galera, espero que vocês tenham gostado Tá acabando mais um Bora Curtir Mas eu quero agradecer principalmente a galera que ajudou Foram cerca de 30 bandas que eu selecionei Coloquei na balança, separei só a nata pra vocês E com certeza ficaram muitos de fora aí Porque o Death Metal é um estilo muito abrangente E eu quero agradecer ao Daniel Corpsey O cara que ajudou demais a selecionar algumas bandas aí Quero agradecer também ao Ricardo Nunes Valeu Ricardo E principalmente ao Cássio Adriano Da Xtreme Record Por falar em Xtreme Record Acessa lá www.extremerecord.com.br Essa é a loja virtual do Cássio Valeu pela ajuda E você que quer contribuir pra cena Quer comprar CDs, quer comprar material A maioria dessas bandas aí tem alguns materiais Tem camiseta do Camisson Thorne lá Tem bastante coisa legal Acessa www.extremerecords.com.br E apoia a cena underground cristã Você que também gosta de metal e tá ligadão aí Valeu pela moral Tudo quanto é tipo de metal vai rolar ainda no nosso Bora Curtir É o último dia do ano Esse Bora Curtir é o nosso último de 2018 Pra você que tá acompanhando aí Eu quero deixar um versículo pra vocês Em Salmo 42,11 Diz Por que está assim tão triste, homem-alma? Por que está assim tão abatida dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus Salmo 42,11 Galera Que 2019 seja um ano de esperança Que 2019 seja um ano abençoado em nossas vidas Independentemente, cara, da religião Só Jesus Cristo é o Senhor Beleza? Death Metal rolou Top 7 O nosso próximo vai ser Top 7 Death Metal Nacional Valeu por ter contribuído Valeu Se você ainda não deu o seu like Não esquece de dar o seu like Pra dar aquela motivada em nós aí E muito obrigado Até o próximo Bora Curtir? Tchau Transcrição e Legendas por Quintal